Fala galera, Timon online, dessa vez com a análise da segunda temporada de O Poder e a Lei, uma série policial de drama e suspense da Netflix. E essa aqui é apenas a primeira parte da segunda temporada, a segunda parte chega no dia 3 de agosto. E nessa temporada, com o sucesso do Mike no seu último caso, agora sua firma vive mais ocupada do que nunca. Só que mesmo assim, o Mike ainda conseguiu tempo para arranjar um novo amor, e ainda se meteu em outro caso muito importante. E bom galera, essa temporada aqui está magnífica, muito boa, inclusive o começo foi muito maior do que a primeira temporada, porque foi direto ao ponto, sem muita enrolação. Porque aquele grande mistério sobre o assassino com a tatuagem no braço, que estava perseguindo o Mike, até porque o Mike estava inocentando o cara que levou a culpa no lugar dele. Esse mistério foi resolvido rapidamente galera, no segundo episódio já estava resolvido, e isso eu achei sensacional, porque vai direto ao ponto, e vamos direto ao caso. Agora, se o Mike ganhou ou perdeu o caso, aí eu não vou contar para não dar spoiler. Mas bom, após encerrar esse caso, o Mike já vai pegar outro caso muito difícil. E isso para mim é muito bom, porque todo episódio vai direto ao ponto, sem muito papinho, sem muita conversa, sem muita enrolação. Vai, apresenta o caso, começa a trabalhar no caso, começa a buscar testemunha, a buscar provas, e assim por diante. Ou seja, sem muita enrolação, sem muito vai e vem, porque tudo que tinha que enrolar, já enrolou na primeira temporada. Agora é tudo vapt vupt. E também, além disso, também temos a resolução do drama do Cisco com o clube de motos. Ou seja, galera, tudo está se resolvendo. E lógico, também temos um grande drama amoroso ali do Mike, que quem assiste a primeira temporada já vai saber do que eu estou falando. Esse drama ainda vai continuar. Mas, bom, cara, uma temporada sem enrolações, com uma ótima história, que consegue nos prender do começo ao fim. E, sinceramente, muito legal. Os personagens continuam muito bons, atuações maravilhosas. E as novas tramas, conseguem nos manter interessados na história. O que é muito bom. Sinceramente, se você gostou da primeira temporada, você vai amar a segunda. Porque, na minha opinião, está muito melhor. E outro ponto, galera. Agora, são só 5 episódios e 50 minutos cada. Ou seja, bem curtinho. Dá pra assistir tranquilamente num dia só. Então, se você gosta de drama, gosta de suspense, gosta de séries sobre advogados, com certeza vocês vão amar essa série aqui. E, bom, galera, agora eu vou falar do final. Então, se não quiser spoiler, pode fechar o vídeo. Mas não se esqueça, deixe o like e se inscreva no canal, que ajuda demais. E, bom, vamos falar sobre o final. E, no final, a Lisa é a culpada, ou não é? Bom, a gente só vai saber disso na próxima temporada. Mas, a gente pode teorizar aqui. Na minha opinião, não. A Lisa, sim. É uma mulher esquentada. É uma mulher que... Ela não gosta que ninguém defina seus limites. Ela vai pra briga. E, por conta disso, acabaram armando pra ela. E quem seria a pessoa que armou pra ela? Pra mim, é o Henry Dow. Que é aquele cara que pagou a fiança dela, mas que quer vender a história dela para um podcast, para a TV, para qualquer lugar que queira pagar. Ele simplesmente está comercializando a história desse crime. Então, ele é a pessoa mais interessada pra que esse crime aconteça e pra que ele, de uma forma ou outra, seja resolvido. Logicamente, ele é a pessoa mais óbvia e está bem na cara que ele tem alguma relação. Mas eu não acho que ele fez isso... Como posso dizer? De maneira pensada. Eu acredito que o Henry foi tentar chantagear o bom Duran com que as histórias sobre ele ter ligações com a máfia, sobre o pai dele ser o mafioso e tudo mais. Porque ele queria que a história fosse ao público e ele ganhasse seguidores. Só que também ele queria grana. Então, ele foi chantagear o cara. O bom Duran acabou indo pra cima do Henry que acabou matando ele sem querer. Mas, para poder lucrar com essa história, ele resolveu achar um bode expiatório, que era a Lisa. Na minha opinião, é isso que aconteceu. E na de vocês? Já assistiram a série? Comenta aqui embaixo o que acharam e se gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e é isso. Valeu, falou!